Olá a todos e por muito que eu seja maníaca da organização e de TBRs mensais, nem sempre eu cumpro aquilo que planeio ler durante um mês em particular e é verdade que de vez em quando existem algumas surpresas e existem algumas oportunidades que nós não podemos de maneira nenhuma deixar ficar para trás e eu não sou exceção e sendo assim, a partir do momento em que eu descobri que na biblioteca da minha terrinha existia esta obra e que em algum momento do mês de março ela ficou disponível, eu não hesitei e trouxe-a cá para casa para que ela fosse lida e dei assim uma facadinha na minha TBR e na minha mania de organização e de cumprir aquilo a que me proponho ler durante um mês determinado e foi isso que aconteceu, foi aproveitar uma oportunidade que poderia não voltar a acontecer tão cedo e trazer da biblioteca da minha terrinha esta coisa maravilhosa que está aqui nas minhas mãos e que eu acho que poderá não ser nenhuma novidade para quem anda atenta ou atento àquilo que vai sendo publicado aqui em Portugal Ora, aquilo que eu vos posso dizer é que como muitos de vocês que moram aí desse lado da Câmara eu também não fiquei indiferente ao sururu que esta obra provocou em muita gente quando foi publicada ela foi publicada no ano passado, mas propriamente, deixem-me confirmar eu acho que está no fim deixem-me confirmar, sim, foi publicada, não diz um mês, foi publicada no ano passado e eu não fiquei de maneira nenhuma indiferente a todo o entusiasmo que andava por aí e que levou a que muitíssima gente, mesmo pessoas que não são como eu aquelas leitoras mais assíduas de banda desenhada ou de graphic novel mas que levou então a que muita gente ficasse entusiasmadíssima com esta obra que a lesse e que adorasse tudo o que leu e viu nesta obra e assim eu também não fiquei indiferente na altura não a comprei porque, sou sincera, o preço dela não é muito convidativo eu entendo que ela seja assim tão carota porque é uma obra grande, é uma obra de capa dura é uma obra maravilhosa, que tem por nós lindíssimos e que para já tem uma capa que eu acho mesmo brutal e que depois continua na contracapa e que tem aqui este elemento que é um elemento que parece insignificante mas tem o seu papel bastante importante ao longo da narrativa e depois é uma obra que tem muitas páginas e é uma obra que, pronto, está muitíssimo bem cuidada as próprias páginas são grossas sim, são em mate e depois são mesmo eu percebo, eu percebo que a obra em si não tenha ficado nada barata e que por isso mesmo isso se reflita no preço que o leitor tem que pagar para tê-la em casa eu, como eu estava a dizer não a comprei logo por essa razão mas quando eu dei conta que ela estava na biblioteca da minha terrinha disse logo não a compraste, vais lê-la vais lê-la, vais vê-la e vais saboreá-la porque ela de certeza absoluta que um dia deste estará disponível é só estar atenta e foi isso que eu fiz e então estou aqui para dizer-vos como é que foi a minha experiência na leitura desta banda desenhada desta graphic novel e a primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou aquela leitura a leitora mais assídua deste género de leituras só há bem pouco tempo é que comecei a ler aos quadradinhos só há bem pouco tempo é que eu comecei a perceber que aos quadradinhos que o facto de haver mais quadradinhos mais imagens e menos texto e menos palavras não significa que por trás não esteja uma história que me impacte com o mesmo impacto que me impacta uma obra em prosa e por isso só há pouco tempo é que eu comecei a saborear este género de livro e continuo a dizer que sou uma completa naba no que diz respeito à qualidade da arte à qualidade do traço do ilustrador sou uma completa naba em relação a isso por outro lado e associando ao que faz parte desta obra em particular também sou uma completa ignorante e uma completa naba no que diz respeito à música clássica conheço nomes de autores e de músicos clássicos e de compositores conheço uma outra sonata mas se me puserem por exemplo a tocar alguma coisa eu não faço a mínima ideia de quem é de quem foi o compositor mas confesso-vos que há determinadas composições clássicas de música clássica que me deixam extasiada arrepiada com os pelos completamente em pé e que têm um impacto em mim como pouca coisa tem e isso apesar de toda a ignorância porque é impossível nós não nos rendermos a composições e músicas tão belíssimas como se já fizeram e ainda continuam a fazer e eu digo isto porque as duas coisas estão intimamente relacionadas nesta obra temos uma obra aos quadradinhos e temos uma obra que é protagonizada por compositores mas temos uma obra que nos leva a muito mais do que isso esses são os dois elementos fulcrais porque como eu já vos mostrei é uma obra aos quadradinhos é uma obra que vive sobretudo da imagem tem pouco texto mas que mesmo assim me fez estar com ela mais do que um dia nas mãos claro que não foi um dia inteiro mas que eu não a li em poucas horas eu deliciei-me a ver tudo ao pormenor e não a ler somente os balõezinhos com as falas ou com os pensamentos ou com o que for e foi uma obra que como eu disse tem esses elementos centrais mas tem muito mais do que isso e que é aí o muito mais do que isso que me faz querer cada vez mais ler obras aos quadradinhos porque as personagens que aqui estão a contextualização histórica que nos levam a França a mais do que um momento do século XX as personagens que por um lado são humanas e não humanas personagens essas que nós vamos percebendo não só através daquilo que elas nos dizem mas também através de tudo aquilo que as imagens nos transmitem personagens essas que são complexas que são redondas que vão mudando que vão crescendo a nível emocional que vão mostrando como tudo aquilo com que elas se deparam na vida e que as fazem errar ou não nas escolhas que têm fazem-nos perceber que nós estamos aqui perante pessoas que poderiam ser perfeitamente uma de nós apesar de serem personagens que se dedicam quase exclusivamente à música mas que enquanto pessoas são personagens cheias de defeitos personagens que vão errando que vão aprendendo com esses erros que vão sendo e que vão chegando a nós e que vão levando a que nós percebamos que muito daquilo que são em adultos tem a ver com aquilo que foi a sua infância personagens que são um mistério ao princípio mas que depois nós percebemos que estão ali por um propósito e depois temos personagens não humanas personagens animais que aparecem assim pontualmente na história mas que são personagens que nos fazem sorrir e que nos fazem chorar e que nos fazem ter aquele quentinho no coração olhem eu como toda a gente que eu conheço e que já se leu e viu esta obra toda essa gente que adorou esta balada para Sophie eu estou aqui para dizer a mesma coisa que adorei isto que aqui está adorei, adorei, adorei sou uma completa nava volto a dizer no que diz respeito à arte aos quadradinhos sou uma completa nava no que diz respeito à música clássica mas mesmo assim eu adorei tudo o que está aqui dentro e quero continuar a ler muito mais do que esta dupla escreve e desenha falo-vos de Filipe Melo e Juan Cábia ou Juan Cábia e quero continuar esta minha descoberta pelo mundo dos quadradinhos porque está a ser e continua a ser e acho que continuará a ser um prazer imenso e a trazer-me sempre 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 momentos do melhor que há é claro que eu vou dar um 10 em 10 a esta balada para Sophie é claro que eu já fui buscar na internet a balada para Sophie que nós temos aqui a pauta dela deixem-me só mostrar-vos e que vocês facilmente encontram na internet tocada pelo próprio Filipe Melo porque apesar de estar aqui como é que eu ia dizer assinada pelo protagonista da obra nós conseguimos ouvi-la tocada pelo próprio Filipe Melo e é uma delícia se vocês conseguirem ouvi-la ao mesmo tempo que terminam a obra eu recomendo isso vivamente eu vou deixar ficar aqui na caixa de descrição o link para um vídeo do Youtube onde vocês veem o Filipe Melo a tocar a balada para Sophie e olhem o que é que eu vos posso dizer mais mesmo que vocês não sejam amantes de obras aos quadradinhos deem-lhe uma oportunidade não se vão de certezinha absoluta arrepender façam como eu não leiam isto com muita rapidez não se dediquem exclusivamente a ler o que está dentro dos balões espreitem a arte deliciem-se com aquilo que as imagens nos fazem perceber e nos dão a entender com a paleta de cores que vai mudando e isso tem a ver muito com as emoções mas também com os momentos diferentes de tempo que estão aqui presentes na obra não sei mais o que vos dizer a não ser que tenho que terminar esta opinião com um sorriso gigantesco e dizer que ainda bem que a Biblioteca da Minha Terrinha apostou nesta obra e deixa que todos aqueles que queiram possam deliciar-se com ela como eu me deliciei é, repito um 10 em 10 e é uma recomendação sem reserva para todos mesmo para aqueles que como eu leem muito pouquíssimo muito pouco muito pouco de obras aos quadradinhos se puderem se comprando pedindo emprestado trazendo da Biblioteca leiam isto deliciem-se que vocês não se vão arrepender de maneira nenhuma ok? um beijinho e deixem-me ficar aí embaixo nos comentários se já se deliciaram com esta obra como eu me deliciei digam-me a vossa opinião aquilo que acharam da mesma e se sabem mais alguma coisa que possa complementar esta minha opinião sobre esta obra sobre a dupla de autores deixem ficar tudo aí nos comentários e aqueles que não leram e ainda não saborearam isto digam-me por favor se também estão interessados em fazê-lo um beijinho muito grande e vemos-nos num próximo vídeo tchau tchau